Meus caros, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diasson Costa e hoje eu quero anunciar para vocês que a partir deste vídeo nós vamos começar a resolver também no canal questões da SPSEX e outras questões de concursos militares, beleza? Olha só aqui, SPSEX, Escola Preparatória de Cadentes do Exército. A partir de hoje vamos ter soluções de questões de matemática da SPSEX no canal. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Semanalmente nós temos o conteúdo de matemática voltado para você aprender e melhorar os seus conhecimentos e a resolução de provas do ENEM, SPSEX e etc. Vem comigo que eu te ensino, professor Diasson Costa, simbora! 2019, tá certo? Questãozinha interessante para a gente resolver. Se a equação polinominal x² mais 2x mais 8 igual a 0 tem raiz a e b, ou seja, as raízes são a e b. E a equação x² mais mx mais n igual a 0 tem raiz a mais 1 e b mais 1. Então, m mais n é igual a... O que é que nós vamos fazer? Primeiro, a gente tem a equação x² mais 2x mais 8 e igual a 0. Nós vamos usar aqui, pessoal, as relações de Jirar. Primeiro, a soma das raízes, que ele chamou da primeira equação das raízes de a e b. a mais b vai ser igual a quê, pessoal? O valor de b sobre a negativo, né? Ou seja, menos 2 sobre 1. ou seja, a mais b é igual a menos 2. Vamos usar o do produto, pessoal. O que é o produto? a vezes b, produto das raízes, é igual a c sobre a, ou seja, 8 sobre 1, que é 8, né? Beleza? Vamos para a segunda equação, ó, que as raízes são a mais 1 e b mais 1. A nossa segunda equação é x² mais mx mais n, não é? Mais n igual a 0. Vamos aplicar as relações de Jirar também para essa equação. Na nossa primeira situação, nós vamos ter o quê? A soma das raízes a mais 1 mais b mais 1, ok? Isso vai ser o quê? Menos b sobre a. No caso, quem, pessoal? Olha lá a equação m, m sobre 1, que dá menos m. Nossa segunda situação vai ser o produto das raízes, ou seja, a mais 1, que multiplica por b mais 1. Olha a buzina, b mais 1, que vai ser igual a c sobre a. No caso, n sobre 1, que dá m. Então, meus queridos, o que é que nós vamos ter agora para a gente poder resolver essa... Descobrir o valor de m mais n. Eu vou chamar a terceira aqui, ó. Nós vamos ter o quê? a mais 1, já resolvendo ali, ó, a primeira da segunda. a mais 1 mais b mais 1. Isso é igual a menos m, não é? Pessoal, aqui não apareceu o a mais b? Lá, ó, lá na primeira aqui, ó. Na primeira condição da relação de Jirar, nós temos que a mais b é igual a menos 2. Então, a gente já tem o quê, ó? Menos 2. E 1 mais 1 é 2? Menos 2 mais 2 é igual a menos m, olha só. 0, pessoal. Isso vai implicar o quê? Que o valor de m é igual a 0. Beleza? Temos também, pessoal, nossa segunda condição aqui, ó. Desenvolvendo aqui, ó. Cortei um pouquinho o m ali, mas desenvolvendo a gente vai ter o quê, ó. a vezes b mais a, não é? Distribuindo. Mais b mais 1 igual a n. Ora, a vezes b deu 8 a mais b dá menos 2 8 menos 2 mais 1 é igual a n ou seja 8 menos 2, 6 6 mais 1 dá 7 Isso implica o quê, pessoal? Que o n é igual a 7 Professor, ele quer saber m mais n Olha só, meus queridos, que legal. Isso vai ser igual a 0 mais 7 que é igual a 7 Ok, pessoal? Resposta Cabarito Item D Você marca a opção D 7 É a nossa resposta a soma de m mais n Gostou da solução dessa questão da SpaceX, pessoal? Aguarde a próxima, tá certo? A gente tem muita novidade aqui no canal e uma delas é a solução das questões da SpaceX Prova 2019 Prova de 2018 e por aí adiante Ok? Presta atenção nesse recado final que eu tenho pra te dizer Curtiu a solução aqui da questão da SpaceX? Você quer mais questões da SpaceX? Então eu te convido a continuar acessando nosso canal Semanalmente nós temos um conteúdo de matemática voltado pra você Você que deseja vencer na vida Você que deseja passar no concurso Você que deseja passar no vestibular Vem aqui, fica comigo Não me abandone Tá certo? Um abraço E até a próxima aula Deixe sua inscrição Valeu, tchau!